oi rapaziada lenda do meu coração estamos aqui nesse ano mais um vídeo de brock da fruta da fruta do brock e tamo louco aqui novamente mais um dia desse dia bonito e mano seguinte estamos aqui em skypea né eu acredito que eu já tô no level 2 aqui de skype acredito não já estou né galera então o pai aqui tá level 2 ardente é eu já tô quase no penúltimo no penúltimo assim na penúltima missão falta só depois o boss ali e depois disso nós vamos é level 625 nós vamos pra pra fonte deixa eu pegar aqui vamos ver vamos ver tome eu já consegui fazer isso uma vez eu vou conseguir fazer agora pra ficar bonito que de bro é ronaldinho gaúcho rapaz é ronaldinho gaúcho toma isso ficou você e ficou dois na real mano pera vou jogar um pássaro de gelo já era esses daqui rapaziada eu tomo porque a minha login ainda não tá ativado entendeu mas mano negócio é o seguinte é como eu disse para vocês estou aqui aqui em skypea né daquele pique daquele jeito nossa tipo uns búfalosinho parece mano sei lá que porcaria porcaria dessa ó bichinho meio esquisito vamos vim para cá já congela tem que dar o combão do pai pronto pronto derrotamos aqui já upamos dois level mas é o seguinte rapaziada tô por enquanto upando defesa tá quando chegar level 400 eu vou upar é a vida mas o nosso intuito hoje não é mostrar skypea muito pra vocês tá bom muitos de vocês falaram a joão você precisa de tipo assim é level 300 de maestria no black lag para conseguir e cara eu já tô com 300 de maestria no black lag mas aí você pergunta 300 mas tem pra que joão para liberar o melhor estilo de luta o super humano então mano muita gente fala joão troca o black lag troca ou não sei o que faz o tarará piriri e mano seguinte chegou o dia da pra gente mudar o black lag aí entendeu mano gostei pra caramba do black lag tanto que tipo eu ainda não assisti o one piece eu quero assistir eu sempre falo inclusive eu tô todo dia em live no meu canal de live que tá aí na descrição e eu quero assistir mano só que eu não assisto porque eu preciso né vai ter um lugar bonitinho lá que daí eu vou mostrar tudo para vocês então se inscreve nesse meu canal de live eita eu preciso vim aqui primeiro é se inscreve no meu canal de live lá demorou que lá quando eu tiver live eu vou trazer para vocês mano vai ser da hora e eu quero assistir um ano preciso junto com vocês até por causa disso que eu ainda não assisti pois bem mano é vocês disseram muito né para que eu viesse aqui até porque eu tô com uma grana aqui e comprasse definitivamente isso porque joão você comprar isso porque isso basicamente vocês disseram que é multiplicaria o dano da minha fruta agora se é verdade eu já não sei preciso fazer um teste tá deixa eu jogar um um aqui 208 deixa eu jogar um pássaro também deu mil e alguma coisinha vamos lá vamos ativar z 229 caramba aumentou meme caramba 1389 não é aquela coisa absurda mas já ajuda vamos 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 concordar vamos concordar que o negócio aí já dá aquela aquela famosa ajudada e junto a isso né temos aqui também o nosso gatinho aonde ele finalmente nos dará algo muito interessante novo estilo de luta nossa eu já achei que nem bom já já pegamos e cara agora eu tô com estilo de luta elétrico e eu tenho que desbloquear ele agora que começa a brincadeira né mano tadinho eu vou sentir falta do meu black leg nossa mano que foi isso tá mas eu quero aproveitar também já que a gente tá em ritmo de trocar tudo eu vou pegar meu botezinho aqui vou para onde vou pra ilha dos macumaco dos mamaco do ilha dos monkey porque eu quero girar uma frutinha e ver o que que vai acontecer mano quero ver o que a gente vai conquistar lá nessa ilha do macumaco e cara eu tô curtindo bastante o one piece eu tô curtindo bastante blocks full eu comecei a gostar do one piece eu vou falar a minha verdade você pode me chamar de nutella mas eu comecei a gostar de one piece depois que eu comecei a ouvir os rap depois que eu comecei a entender um pouco mais a história eu falei mano que anime do caramba para não falar outra coisa que eu queria ter dito bom mas é que é isso rapaziada mano tô feliz tô fazendo as livezinhas lá direto no meu canal como eu disse para vocês ultimamente minha vida tá um pouquinho corrida mas eu tô dando aquele jeito sempre aquele gentinho João então mano estamos tendo nove vídeos aí em todos os canais e tão tendo live só ontem que eu não consegui postar todos os vídeos ficou faltando dois né mas espero que vocês tenham me perdoado a live não faltou ontem foi um dia bem corrido para mim eu não esperava o tanto de coisa que eu ia fazer acabei fazendo um monte de coisa mas no final das contas deu tudo certo tudo tá certo lindo tudo maravilhoso então mano bola pra frente e cara já estamos chegando aqui na ilha do mamaco eu quero girar porque cara eu sempre adoro girar uma frutinha em vídeo porque se vir uma frutinha da hora nós tem a frutinha da hora entendeu nós tem a frutinha bala a frutinha legal a frutinha rarifraros meu irmãozinho rarifraros já tô chegando ali mano nossa eu eu queria uma fórmula 1 entendeu a única coisa que eu fico triste da ice é que ela ainda não se locomove tão rápido tá quando eu consegui despertar a ice que é a minha fruta com maior maestria quando eu conseguir despertar ela vai acontecer um negócio muito louco então mano aí eu vou conseguir me locomover na velocidade da luz mas por enquanto eu não consigo vou ter que vir aqui tudo bem comigo fruta aleatória ruim oh my god interessante interessante bem interessante na real mano interessante até demais cara a gente pegou a a fruta do 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 flamingo um remônio celestial mano a gente pegou a fruta do do flamingo cara a fruta do do eu eu bano eu não vou comer ela por enquanto eu vou deixar ela aqui dropadinha e depois eu vejo que eu faço eu perdi não tem caô também não isso daí a gente se desvira depois mas né a a stream merece uma atenção especial para ela deixa eu deixa eu deixa eu voltar lá agora lá para as nuvens lá para skype lá para o lugar trenebroso lá para o lugar onde deve ser o lugar dos lugares maravilindos então mano deixa eu já fazer o seguinte que eu vou fazer como não tem tanta diferença de tanto xp de lá pra cá eu vou vim aqui ó falar com o parceiro da da moleque aqui a thai é a missão do meio a essa daqui é lá de baixo acho que não conta é vamos fazer o seguinte vamos ativar aqui o anel vamos adubar é tudo da aduba vem vem essa é a maneira rapaziada mais rápido de você começar a ter maestria com os negócios não tem maestria ó agora seja aqui agora a gente bate nossa já tô dando pode ser que mano já foi para o level 44 velho o barulhinho da hora mano o barulhinho é monstro aqui tá na parte de cima agora hoje semana tô dando muito dano vamos derrotar aqui e quase quase level 50 mano pronto 50 vamos ver já o primeiro ataque em nossa senhora é é e não era para ter feito não não era para ter matado com o beyblade aqui não véi vamos lá vamos de novo vamos de novo tome 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 cara joga os cara tudo longe mano ó mas eu gostei cara parece que dá mó dano sei lá desse jeito a gente fazer um negócio rapidinho cara tipo é um estilo de luta diferente mano agora de quem é é o estilo de luta elétrico e eu já não sei não sei se tem alguma coisa a ver com o enel mas mano eu achei da hora velho eu vou derrotar ó mano eu tiro muito dano velho não é pouco não olha isso é só socão na cabeça dos malucos velho rapaz mandar um dano tenebroso ou não é qualquer daninho não em viu né qualquer daninho não em ou eu não sei se é porque eu tô com os negócios upadinho e tal mas dá um dano tipo assim pô ou como é que é o nome ou o black leg parecer que dava menos talvez porque o black leg ele parecia ser um pouco mais rápido na combinação do chute pô black leg era mais lento né nossa mano a espada da minha muito forte ó querendo ou não rapidinho que a gente já pegou mais de 71 ou muito rápido ainda mais não mano tem uma fruta para ajudar para você upar o negócio aí meu amigo aí o negócio é louco louco e doido louco e doido vamos só dar porradão ó caramba mano é só soco pra cima dos bichos ó vral vral leva os 76 nossa senhora mano que coisa lindria papai que coisa lindria e nisso a gente vai ao pano meu parceiro nisso a gente vai ao pano também é maestria é tudo ó já joga tudo na defesa mano joga tudo na defesa que depois a gente vai mexer com a joga ai o parceiro que vinha tá caiu aqui mano ô momento de reflexão aqui conversando com o parça eu já tô dando 248 no segundo hit mano é da hora hein rapaziada é da hora hein é tipo um um soco no chão sei lá o que ele dá pra falar a trofe de tru deixa eu vim aqui dar uma explosão de gelo agora é só socão mano só socão toma mano eu quero pegar logo level equipamento elétrico eu tô eu tô ansioso para pegar essa maestria velho será que eu vou ganhar uma espada tem o piso elétrico que aí eu já não sei o que vai acontecer mas cara isso pode ser uma armadura também né equipamento é ele equipa armadura pode ser uma armadura então pode ser muita coisa quem já sabe já conhece deve estar falando meu deus céu ele nem imagina o que é às vezes pode ser algo da hora aí considerado por muito ou não eu não sei nem se esse estilo de luta é muito forte eu sei que tem um fisherman que vocês falam que é forte pra caramba e falta 15 hein ô tem umas maestria que a gente chupa meus amigos que demora que se fala assim meu deus do céu mano porque que eu inventei de upar isso aqui foi igual eu com a fênix agora né vem pra cá não ah eu esqueci mano mal de chuva isso aqui ai que porcaria velho eu esqueci mano ai parceiro vem vem deixa eu ver se não esquece agora né ô jamanta tá faltando um vem cá tá eu vou ficar até socando com o negócio aqui ó mano ele dá um dano filé então tipo assim não é tão difícil matar só com ele demora mais obviamente é mais rápido tem o auxílio da fruta ali mas não é tão lento tá ligado ó já tô dando 253 cara só de upar o negócio é doideira cara eu poderia upar o corpo a corpo né dá uma adiantada no corpo a corpo porque daí eu consigo dar mais dano logo logo eu upa a fruta no máximo eu upa a fruta no máximo porque é 1500 e pouco se eu não me engano que dá pra upar a fruta vem cá ô bom já vamos começar da soquinha aqui pá pá 93 94 95 tá ó ó só socão só socão eu acho que agora eu pego uma estreia sem mano eu quero ver esse equipamento ai ou vai faltar pouco vai ficar no 99 nossa só porque eu falei né vamos pra cor pra corpo né dá uma ajudada ai a gente já tá com a defesa tá subinte eu não sei se a defesa tipo assim diminui o dano do diminui 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 o dano do que eu recebo ou se ela só simplesmente aumenta minha vida enfim são coisas ainda que eu vou falar assim mano não sei 100% entendeu né pra não falar pra não falar erado mas é isso ai vei vamos lá chegou o momento hein nossa eu vou ganhar eu vou pegar equipamento hein tome 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 só derrotar mais dois pronto deixa eu já vou até usar x nossa sério que é um ataque eu esperava mais cara ah mano ah mano eu esperava que tipo sei lá eu ia criar um negócio com os raios ali e tal não só tipo deu um meio que parece um dashzinho tá ligado sei lá explicar vamos ver vamos tentar aqui ó nossa manda mó longe é não é muito bom não né porque tudo que bate joga longe mano que estilo de luta é esse que eu quero bicho longe eu quero bicho agarrado aqui comigo para arrebentar na porrada só toma só toma socão no queixo só toma jab é não vou dizer que é ruim eu gostei 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 do do estilo elétrico tá mas assim não vou mentir dizendo também que é meu favorito entendeu é mas é isso eu acho que que né a gente tem que passar alguma coisa diferente né daí eu também mano é cago na cabeça né velho é falo que o negócio é bom e no final das contas não é tô aqui tipo criando uma expectativa no rolê e vai ver não é tudo isso que eu que eu que eu penso não bom infelizmente né coisas e coisas coisas e coisas né rapaziada mas mano desbloqueamos aí o estilo de luta o estilo de luta elétrico agora de quem é eu não fiz a minha lição de casa pelo menos agora eu vou ver ó estilo de luta elétrico One Piece deixa eu ver de quem que é eu acho que tem várias é os minks né ai é uma tribo é a tribo dos minks bom mas é isso né tem os os membros os minks são tipo uns felinão doidão mano da hora da hora da hora mesmo eu não esperava na verdade eu já tinha esperado isso né João mas galera é isso liberamos aí o estilo de luta elétrico só soco é eletrocutante mas um bom dia a dia tamo junto espero que tenham gostado do vídeo de coração não se esquece de deixar aquele like fortalece a firma que eu tenho até o próximo vídeo é mais valeu tchau tchau